Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Tchau 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 Tão lindo Porque é primavera É primavera Valeu!